Fala, meus parças! Rapaziada, estamos de novo aqui no nosso formato de resenha, mas agora vamos vir com uma resenha diferente, né? Então a galera mandou mensagem, pediu e a gente vai fazer jogos de videogame. Isso aí, videogame. Videogame raiz, né? Raiz, olha aí. Então a gente vai fazer aqui um mini campeonato, né? Um mini campeonato de Super Nintendo, Play 1 e Play 2. Isso mesmo, cara. E vamos começar pelo Playstation 1. E como vai funcionar as regras desse mini campeonato, né? Então a produção vai trazer aqui um potinho com o nome dos times, né? Vai ser sorteado os times. E também vai ter outro potinho pra ser sorteado os confrontos, né? Tem dois números 1 e dois números 2, né? Quem pegar o número igual faz o contrato. E como que vai funcionar os confrontos? Jogo de ida e volta, né? A gente vai fazer ida e volta e com saldo de gol que ele goa fora, né? Qualificado. É, o gol qualificado pra dar emoção, né? Pra dar aquela emoção, entendeu? E, por cada um que ganhou, faz o confronto final. Lembrando que a final é um jogo só. Um jogo só. Um jogo só. Beleza? Beleza? E, rapaziada, no Play 1 a gente vai fazer jogos só com seleções. Tem bastante seleção nostálgica aí, né? Então vai ser legal. A gente vai fazer só com seleções aqui no Play 1. Então, produção, grande professor. Vamos lá, Paulinho. Escolha aí, então, senhoras e senhores. Ei, 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 ei. Estou até vendo já, quer ver? Ai, ai, ai. Timasso, 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 Timasso. 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 Argentina, time de Maradona. Sabe cantar a música argentina, Paulo? Não te ore por mim, Argentina. A gente vai chorar mais cedo isso daí. Nossa, para lá. Chega até a nossa aqui. Aí, aí. Deu. Papai, agora vamos embora. Tá com medo, né? Ele tá com medo. Ele tá com medo. Não dá nada. Não vem, papai. Não vem, papai. Não vem. França. França. Zinedine Zidane. Ah, é o Zinedine Zidane. É, o Lacarini. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. É França, desde o tempo que foi lá, né? Pois é, França, né? No passado, eu estava na França. É, bonjour. Bonsoir. 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 Holanda. 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 Caseiro. Gabriel ali ó. E aí, Tonhau, Galvin, é. Ali ó. Eu vim com a, com a camiseta do Brasil, o Roberto Carlos, Alaara, a tacante do Play 1, mas quando eu peguei a França, também teve a jaquetinha do Lion, né papai? Pra representar, né? Então agora aqui, a gente vai definir os confrontos. Lembrando que quem pega o número 1 já vai ser o primeiro a jogar, né? Beleza! Beleza! Não vai, Paulinho! Beleza! Beleza! Mandinga! Mandinga, tá boa! Ah, é! Mandinga! Ah, é! Mandinga! Mandinga pra enfrentar, né? Ah, então deu... Mandinga não foi muito legal! Número 1! Vai, mas tem que começar jogando! Vai, mas tem que começar jogando! Ah, tem que começar jogando! Tá ficando jogando! Tá ficando jogando! Tá ficando jogando! Já tá ficando jogando! Vamos ver! Vamos ver! Quem vai ser minha vítima? Não é vítima! O homem tá focando antes! É a vítima! Ai, ai, ai! Número 2! 2, olha aí! Vamos definir! Se escapou o Brilhinho! Vamos escapando pra lá! Ai, ai, ai! Quem vai se escapar? O Paulinho que vai dar Brasil e a Argentina? Paulinho ou o Paulinho? Vamos escapar de... A Argentina lá, hein! Vamos pegar! Vamos pegar! Banaria é número 1, rapaz! Êêêêê! Minha vítima! O Paulinho vai ser minha primeira vítima! Já vai ser! Então... Mini... Número... 2! 2! Mini número 2 aí! Então... Mostrar não é pra não! É, mano! Ah! É que nem a... Belazinho a minha vítima! Ah! Então, definidos os confrontos! Argentina e Holanda! E França e Brasil! E é isso, hein! Holanda, né, pai? Prepara que tu vai levar fogo, rapaz! Agora! Agora, então! Aí, pai! Tudo certo! Tudo certo! Só começar! Que eu vou te dar... E agora, agora! Agora tá pra levar fogo, né, Paulinho? E agora, então, né? Relaxa, né? Relaxa! 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 Vamos ver qual é! Ó! Começou com o mais fraco! Começou com o mais fraco! Começou com o Timão! Ó! É! Nossa! Tá apavorado? Tá apavorado? Que que fez, meu jogador? Nossa! Eu gosto do jogo assim, que o cara tá meio apavorado já! Opa! 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 Ali, olha lá! Opa! Opa! Vamos, vamos, vamos! Ó! One, two! Ó lá, ó! Hum! Já viu a pressão, né? Já viu a pressão, hein? Ó! 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 Nossa! Isso! Certo sim! O filme, o gol! Já viu a pressão, né, Paulinho? Aí, ó! A pressão, o que é essa pressão? É... Bola ou câmera desperta! Ué! Ó! E aí, pessoal? Faltinha, hein? Nossa! Que apavoro é esse, amigo! Tá sempre apavorado! E aí, ó! Morde, 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 morde! Ó! E aí, pessoal? Faltinha, hein? Ah! Não! Você dá uma de faltinha! Isso! Escapa, gurisinho! Sim! Sim! Então, agora, então, gurisinho! Sozinho, então! Ó! Olha a gaveta, então! Nossa! Respeito, né, Paulinho? Vai fazer gol dali, de certo! Mas credo, né? Mas credo! Di Maria! Di Maria! Sim! Di Maria nem tirou assim! É! Foi, então, papai! Foi, então! Ali, ó! Ó! Mas tá difícil pegar a bola aí! E ali, então, agora, papai! Pode estar! Pode estar! Pode estar! Pode estar várias! Tem guapo! Tem guapo! Credo, pai! Que pressão, hein? Pressão, Paulinho! Ali, ó! Chega mordendo os outros! Ali, ó! Mas não vai marcar mesmo? Ó! 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 Nossa! É aí dentro do gol, meu atacante! Nossa! Bate a estuta! Bate a estuta! Bate a estuta! Bate a estuta! Toca a pelota, bicho! Meu irmão, tudo bem! Ai, meu dedinho! Nossa, cabinha! Ai! Olha! Oh! Tocou errado! Nossa! Olha que Paulinho apavorado! Apavorado! Tua sorte! Oh! Uh! Uu! 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 Quase, velho! Toma! Toma, então! Ih! 50 metros longe! Olha ali! Nossa! Quase a estrela derrubou! Tirou tinta, hein! Tirou tinta! Derrubou uma estrela! É, assim! Toma, então! Toma, então! Olha o que, rapaz! Olha isso! Por que que tá apavorado assim? É, tu é apavorado, né? Muito apavorado! Olha! Olha! Agora vai! Agora sim! Agora tu foi! 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 Tinha endereço, hein! Tinha endereço! Tá... Tá vindo sozinho, certo? Olha! Trabalhou! Olha! Eu nem vou jogar! Eu vou deixar o controle parado! Deixa, deixa! Só sabe dar balão! Sabe dar balão! Olha lá! Que apavorado, rapaz! Quatro, cinco e meio! Três teus, bruxo! Ó! Um! Agora vai! Agora vai! Nossa! Nossa! Mas o jogador nem ia perder pra dar balão! Jogar balão! Não tá acostumado! Bola pra frente! Bola pra frente! Bola pra frente! Aí! Aí, ó! Ali de novo! Boa! Ali, ó! Dribou! Ficou! Agora é gol! Credo! 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 Pega a coruja! Pega a coruja, irmão! Pega a coruja! Pega a coruja! Credo! Fazer o chute agora certo! Nunca mais! Não, não! Olha! Vamos ver! Ó! De trivela, homem! De trivela! Coruja! Nunca mais! Falei que tava te escapando, rapaz! O primeiro chute chegou ali, ó! Tá te escapando, rapaz! Tá te escapando, rapaz! Tá te escapando! O primeiro chute chegou! Na coruja, Paulinho! Fiz na branca! Aí, ó! Vai mais um, hein! Vai mais um, hein! É! Opa! Opa! Hum! Acho que é bem assim! Se toca ali... É caixa! Aí, ó! Não, não! Tá apavorado! Deixa! Tá apavorado! É um gol! Pô! É a pressão pegando! É a pressão pegando! É a pressão pegando! Ali, ó! Então toma! Agora é contra-ataque fulminante, ó! Nossa! Tocou! Ó, o Giz não dá uma! Ué! Só quando é, né? Aí, ó! Aí, ó! E agora, então! Aí, ó! Nossa! Que cara salário! Fepo no cara! Fepo! Aí, ó! Ó! Ui! E aí, pessoal! O Giz não tá jogando! Aí, ó! Aí, ó! Agora, então! E agora? Agora tu vai! Agora tu vai! Ui! Ui! Agora tu vai! Agora tu vai! Olha! Nossa! Meu goleiro é sub-17! Meu goleiro! Só falta! Sonecão! Ó! Cadê? Cadê? Aguardão! Isso! E agora é contra-ataque! E agora? Ui! E agora? Pega, então! Nossa! Aquele gol achou! Pegou mal! Pegou mal! Pegou mal! Pegou mal na pelota! Olha! É, Paulinha! É, Paulinha! Tá aqui! Opa! Pelo amor de Deus! É laranja mecânica aqui, rapaz! Laranja mecânica! Toma agora, então! Vamos ver! Vamos ver, então! Nossa! Você recuou pro goleiro! Recuou pro goleiro! Balassa! Recuou pro goleiro! Nossa! É jogada fácil! Por favor, Paulinha! Dá um pouco... Faz o meu goleiro sujar a roupa, pelo menos! Ele vai sujar a roupa! Vamos jogar no barro! Olha agora, então! O contra-ataque agora, então! E agora, então! Só em pé, em pé! E agora? E agora, então! O que? Eu tô legal! Eu tô legal! Eu tô legal! Tá legal! Nossa! Lá na gaveta! Tô legal! Quase tomou, então! E agora, então, meu bruxo! Aí, ó! E agora? Contra-ataque! Fluminante! Pega, então! Pega, então! Toma, então! Vai! Por favor, né, Paulinha! Por favor, né? O coração batendo, né? Forte, né? Só da Argentina, mano! Achou aquele golzinho lá? Achei! Agora! Ó! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Vamos fazer 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 mais um! Nossa! O cotovelo! Nossa! É pra saber o que tá jogando! Aqui, ó! Aqui, ó! Joguei empregado, meu bruxo! Toma, agora, então! Ó! Foi agora, então! Ué! 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 O que que é isso? O que que é isso? Nossa! Recuou pro goleiro! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! O primeiro! O primeiro já era! O Rio que não foi fácil! Ah! Aquele gol na gata! Olha quantos eu chutei! Sete chutes a gol, Paulinha! Deu a lógica! Detalhes! Gol fora de casa, irmão! Gol fora de casa! Não, não! Mas ainda não perdi! Não perdi! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Bebe, foi bem! Ah! Me respeita, rapaz! 1 a 0!